Mania de Mulher trazendo muitas novidades já da coleção 2017 e a gente começa a mostrar pra você agora. Dá só uma olhada. Tem rasteirinhas, tem a linha de sapatilhas, tem pra você a linha de calçados de Oxford, tem também tênis, tem uma variedade mais legal que a outra. Vale a pena. A mulherada adora a Mania de Mulher e você também vai gostar. Se você ainda não veio, vem aproveitar aqui em Birigui, que são três lojas, sem contar que tem grandes promoções. Tem sapatilhas a partir de R$19,99. Tem rasteirinhas a partir de R$19,99. Sandálias a partir de R$24,99. Aproveita e vem buscar saltos a partir de R$49,99. E ainda as anabelas a partir de R$49,99. Tem também pra você dividir no cartão de crédito e dia 25 agora de novembro tem Black Friday. Produtos com até 50% de desconto. Aproveita. Aqui na Euclidesmira HA3299, na Nelson Calixto e também loja no supermercado Bandeirante, na Antônio da Silva Nunes, em Birigui. Mania de Mulher, sempre trazendo qualidade pra você. Corre!